Olá meus amigos do YouTube. Mais novidade da próxima atualização do Sonic Forces Speed Battle. Nova pista da Sky Sanctuary. A Pneclo Speak, e quem seria o próximo personagem? Será a Tikal? Ninguém sabe. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então até a próxima.